E o cantor sertanejo Gustavo Lima resolveu mandar o seu recado para a turma do Fique em Casa e dizer tudo o que pensa sobre este tema. Vamos ver aí. Se você tem dinheiro, se você tem condição, fica na tua casa. Agora não venha criticar quem precisa buscar o arroz, o feijão. Recepção pra esquina do Brasil. Pagar o leite, pagar a escola do seu filho, pagar as despesas da casa ou o aluguel. Você pode ficar em casa, fica em casa. Se você tem condição, você tem uma vida boa. Agora não venha criticar quem precisa trabalhar. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. O Gustavo Lima sempre excelente em suas análises. É verdade, Pé de Pano. Você gosta então do cantor Gustavo Lima? Gosto demais, eu escuto todas as músicas. E qual que é a sua música preferida, Pé de Pano? Eu gosto daquela do Homem de Família. Eu gosto dessa bastante também. Será que é por isso que o Gustavo Lima defende a família, Pé de Pano? Sim, ele é um cara muito do bem conservador. Tá certo, Pé de Pano. Você é um cavalo muito inteligente. Mas e você que assistiu a este vídeo? O que você achou do que disse o Gustavo Lima? Deixa sua opinião aí nos comentários, que eu quero saber, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal. Aqui estão os fechados Capitão Bolsonaro até 2026, né, Pé de Pano? Hashtag fechados com o Bolsonaro, hashtag fechados com o Gustavo Lima. Isso eu não vou admitir. É isso aí. E para os esquerdopados, é melhor já ir se acostumando, hein? Fique conosco assim, ok? Um forte abraço. Capum.